Aplausos 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 O sininho Deem sevor Aplausos 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 Olo Aplausos O seleza Sinto lentamente E me parece o mesmo Coisas de insistência Não vou ser mais tão forte Mas não vou ter vida Não sou mais Deus Mas não sou mais forte E agora que eu voltei Eu venho e aguento Só nos últimos Cinco vezes Eu já morri Umas quatro vezes Mas a minha é só fez Vida a passar Só nos últimos Cinco vezes Eu já morri Umas quatro vezes Mas a minha é só fez Vida a passar A caixa de sombra se abriu Foi um marem alto atrás do outro Céu na chuva Te amando em todo lugar Coisa ruim Mas a gente cresceu E todo esse triste Já tem caído mais na casa Não caído mais na vida Pabre um doente Tendido decadente E prepara-se o perreço Coisa de insistência A caixa de sombra se abriu 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 Eu vou ver Eu vou ver Eu já morri Eu já morri Umas quatro vezes Mas a minha é só fez Vida a passar Só nos últimos Eu já morri Eu já morri Umas quatro vezes Mas a minha é só fez Vida a passar 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 Vida a passar